A próxima aqui é o carbonato de cálcio Carbonato de cálcio Coloquei no carbonato de cálcio Vamos ver a cor que fica Lilás, um azulzinho Azul, barra, lilás Qual que é esse? Carbonato de cálcio Que encontra aí nos ossos, não é? É isso Beleza? Carbonato de cálcio Próximo, nitrato de chumbo Nitrato de chumbo Colocou o chumbo aqui O verde é o fio de cobre aqui Mas ele fica aí um... Rosa Rosa, aí consegue ver? Ah, é rosa O verde é por conta do fio de cobre Fazer de novo Ele fica aí um rosa e depois começa a puxar pro um Ó, de novo O que é esse daí? Nitrato de chumbo É rosinha 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 e depois ele começa a ir pra um amarelado Próximo Cloreto de potássio Coloreto de potássio Isso é chumbo É, só uma chuvinha Só Cara, chumbeu muito Isso é um roxo e um rosa? É Azul, roxo e colher Pra mim é roxo É roxo Mas tem rosa também Não, mas rosa deve ser com o outro Ok, ó É roxo ou rosa? É Ah, um... Eu deixo roxo Roxo ou arroseado? Porra, eu não vou botar roxo É roxo e liado Não pode comer, né? Arroseado, é Não vou botar roxo e roxo É lilás, velho Não é lilás Roxo e lilás Tá, vou Mais uma vez Azul e lilás É rosa É azul Azul e aqui é lilás Esse é o lilásinho Não é? É o rústico É lilás Dá pra confundir com o rosa Por causa do amarelo da chama Olha, ó Eu falei que esse é Aí, introduz pessoas na live Esse é o cloreto de potássio Esse é o cloreto de potássio Esse é o cloreto de potássio Ó, esse agora é o sulfato de zinco Sulfato de zinco Quem fizer o maior do amarelo da gente ganhou uma seringa com o dedo de potássio Não, vou pegar um pontinho Isso aí eu vou voar mesmo, botou um clore Sulfato de zinco, olha lá, a corzinha dele Quem fizer o maior do amarelo da gente ganhou um ponto de terceira nota Azul Azul Onde é que tá a live? Quem tá vendo? Quem tá vendo? Tá no Twitter, a live É no Twitter? No Twitter Ah, não sei o que eu quero fazer Twitch, gente Ah, na Twitch Ah, na Twitch Não sei o que você liga aí Depois da Twitch, eu não sei nem gravar É roxo Tá azul É roxo Pra mim tá azul, querido Azulzinha Azul Ok? E aí, qual é esse? Não, a gente falou isso pra aparecer nesse vídeo Vem roxo, né? Vem lá Tem que lembrar que azul, lilás e roxo Tá tudo ali, mais ou menos, na mesma faixa, né? Deixa o material que não fica e pega outra coisa Ah, ai O bagagem é É iodeto de potássio Esse aqui é o sulfato de zinco Ah, não, olha a Twitch O próximo é o iodeto de potássio Isso é o qual foi? Azul Agora o iodeto de potássio Iodeto de potássio Qual que foi agora? Sulfato de zinco E o iodeto de potássio, você aqueceu e ele adquiriu a cor Quatro Verde 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 É laranja É verde Verde É Todas Verde Por isso que eu faço, eu sou uma faixinha Laranja Vem, vem, vem Vem, vem Quatro pessoas Laranja É rapaziada Laranja É laranja É laranja É rapaziada Que coisa? De novo, bora Cinco pessoas Verde Verde Laranja Laranja, né? É o verde e é do próximo, um dos próximos ali Ó lá Laranja, quase um rosa É o verde Não, verde é o pobre Ó lá Vai ter lá o verde Hã? Tá lá o verde Mas igual O bário Cloreto de bário Bário C RS também Calma Bário Bário Cloreto de bário 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 Que bestia Azul Não Bário De novo Baralho Mar잖아요 Onzague Amarelo É! É chega É amarelo Enxerga Amarelo Mais amarelo Amarelo Mais uma vez Só Gente, eu adoro se eu te botar esse aqui. Quê? Meu Deus! É, lá, né? Amarelo. É o cheiro, né? Ó, se liga, né? Sete pessoas. Beleza? Aí, quem voava ganha um de média. Bonito. E o último aí. O cobre, pra finalizar, é o sulfato de cobre. Estou comentando na live. Esses são os materiais. Esse sulfato de cobre, quando aquece vai adquirir a cor? Sulfato de cobre. Cobre, sulfato de cobre, olha lá. É, ele vai roxo. Eu acho que vai ficar verde. 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 Verde, né, ok? É o que? Cê não vai roxo. É o verde, não vai roxo. É o verde, não vai roxo. É o verde, não vai roxo. É o verde. Mas eu não vou gastar uma internet na live, tá louco? Aduide chupa a internet aqui. Todo mundo conseguiu ver? Merge, né? Não, faz de novo. Você não morrou, ficou da live. Não, eu só vou te cortar. Eu botei a mão. Ô, mano, na live estava bem adonido. Deixa eu ver se entra na live e tira pra ti. Ah, foi um gato. É o momento que eu fiz na live. É verdade, né? Se liga como tá, mano. Fica muito legal. É o mais bonito. Mano, a live tá muito legal. Olha isso, mano. Olha esse verde. Ah, olha a printé. 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 Beleza? Balançar é logo a figurinha. Não, vou tirar. É. E é isso. Acabou? Calma, calma, calma. Vai até mamãe quente agora. Não dá pra voltar, sei lá. Não dá pra voltar, sei lá. não dá pra voltar, sei lá,ente. Não há agora.. E aí